Estou novamente mostrando aqui o trabalho de fazer a forma do nicho alternado da cortina atirantada. A primeira linha já foi executada, agora a gente vem trabalhando em nichos alternados, onde a gente deixa uma verma de contenção em terra, justamente para evitar de abrir uma grande extensão, onde a gente avalia a condição de estabilidade provisória que eventualmente pode ter o nicho. Quando a gente vem aqui e verifica que o nicho é seguro e estanque, que nem vocês podem observar aqui, só a rigidez das estacas que foram feitas aqui de contenção já é notável e vai garantir a segurança da obra a nível geotécnico. E lembrando que todo esse escoramento que é feito, ele deve ser feito de maneira robusta, para evitar que durante a concretagem a forma abra, o que é comum acontecer. Então vocês veem que tem estacas de eucalipto cravadas com ficha e escoradas com elementos de aço de contraforma, enquanto o pessoal monta as formas metálicas e na região que passa os clientes, as formas especiais recortadas para poder fazer a concretagem. Esse é o trabalho da Progel. E aí E aí E aí E aí E aí